Música Hoje, 26 de janeiro de 2009, é um dia muito especial para todos nós, aveirenses, mas celebramos os mil e cinquenta anos do pódigo aveiro. Como por isso hoje, se não o nascimento formal, a data oficial do batismo de Aveiro, oportunidade de recordar a lição de coerção, de persistência e de coragem que os aveirenses souberam dar no decorrer da história. Conta com um povo lutando pela liberdade. É uma história de cidade, iniciada em 1759, com a divulgação de obra à cidadinha nesta autoridade, outorgada pelo D. José I. Aveiro é um território de afeições, de tradições e de sentimentos, sendo esta matéria evolutiva essencial para estruturar o sentido de comunidade. Um sentido que sentimos na luminosidade de Aveiro, que percebemos na vestidão da linha do horizonte e que sentimos quando o vento norte nos toca a alma. Este ano de 2009 revela-se como uma ocasião importante para a presidência de Aveiro, já que a caprichosa arbitrariedade do tempo juntam um conjunto de acontecimentos relevantíssimos. Os mil e cinquenta anos, os duzentos e cinquenta anos de inflação na cidade, os duzentos anos do nascimento de Zé Esteve e de Mendes Leite, entre outras efemérides de instituições e personalidades, que afirmaram o Conselho. Não tenho dúvidas de que as comunidades são mais afortunadas e mais prósperas na medida em que têm a consciência de si, das suas raízes e dos valores que as mobilizam. Tenho, pois, grande confiança no Programa das Cooperações de Aveiro em 2009, no seu contributo para o reforço da coerção da sociedade aveirense. A prosperidade de Aveiro, a qualidade de vida e o bem-estar dos aveirenses, muito devem aos seus autarcas. Sei que estas parcas de palavras não retribuem nem uma pequena parcela desse dâmito, mas também sei que a única compensação que desejam habita da consciência pessoal, do sentimento, do dever cumprido. Conheço muito bem o vosso esforço pessoal em atender todos os que vos procuram, a qualquer hora, e reconheço o sacrifício das vossas famílias, por nem sempre poderem estar convosco. Mas acredito que cada um dos vossos familiares, no seu íntimo, sente imenso orgulho pelo vosso papel social. Estamos todos no mesmo barco, é um facto, nesta embarcação de linhas de guias e de trota negra, a que chamamos Aveiro. Um barco que sai do cais e segue o seu percurso, sob a força dos retos, distribuídos pelas mãos dos autarcas das freizias. Muito obrigado, em nome de Aveiro, muito e muito obrigado. Também os autarcas do Executivo Municipal procuram, e procuraram ao longo dos séculos, todos os dias, estruturar, apresentar, aprovar e implementar medidas para vocês em a vida municipal, que interagiram com os munícipes e com as coletividades, e que inscreveram os investimentos que serviram e servem para o desenvolvimento sustentável de Aveiro. Esse autarquias tomaram milhares e milhares de decisões para cuidar das pessoas e para valorizar o espaço público. A determinação e o aflito do seu labor que fizeram a Aveiro avançar rumo a um Conselho mais equilibrado, mais solidário e mais coerido. Tenho procurado cultivar o respeito público pelo papel dos autarcas. Faço-lhe porque sei que as populações confiam nos seus autarcas, porque a memória de quem dedicou a sua vida aos serviços de seus semelhantes deve ser honrada. Conheço bem exemplos de quem trocou a comunidade pessoal e profissional para se bater, condenou-lo e desinteressadamente, pelas causas da sua comunidade. Foi com esse intuito de elevar a estima da função autárquica que decidimos criar a galeria dos presidentes da Câmara Municipal de Aveiro, aqui do Salão Nobre, dos partos do Conselho. Foi também com esse objetivo que, no edifício da Assembleia Municipal, se colocaram os retratos dos antigos presidentes de História e se afixou, memorial, dos primeiros autarcas aberenses eleitos democraticamente por ocasião das cooperações dos 30 anos do poder local democrático, como o Sinto realizou. Bem sei que são pequenos gestos, mas colocar aqueles rostos e aqueles nomes no espaço público tem um simbolismo poderoso, o de que a sociedade aberense tem memória e que faz da gratidão um valor da vida pública. Acredito muito ainda que o Executivo é que possível se possa orgulhar de estar a abrir caminhos para o futuro reunindo, como tem feito periodicamente com os senhores presidentes da Junta da Estrexia. Sabemos que os direitos do futuro são árduos, mas governam-se mais fáceis quando somos capazes de unir as vontades dispersas e se tivermos o contato de procurarem um rumo consensual seria terrivelmente injusto celebrar a veia esquecendo de quem serviu e os comuns que se deram no passado e não hoje para o bem comum. Para isso, a eternidade desminhará pelo decorrer todo o ano de 2009 o seu público agradecimento às associações, aos que os elementos têm sido, aos funções municipais entre muitos outros agradecimentos. Mas fizemos especial questão de tudo começar no dia dos mil e cinquenta anos com esta justíssima palavra de imensa gratidão aos autárquicos das franquias. Por isso, a primeira distinção que fazemos é-vos justamente dedicado. Não conseguimos deixar de sublinhar que no edifício da construção de Aveiro muitos destijolos são feitos de vosso barro. Não podemos deixar desalientar que a projeção de Aveiro na região e no país se colhe apenas e só depois da sementeira indispensável e valiosa por vós lançada. A distinção que hoje temos a honra de fazer levantar com os aveirenses é o sinónimo da relação que faço entre os momentos históricos da biografia aberense. As mudanças, as teorias e o progresso da vida local são-lhes são-vos a cada um de vós em grande parte devidos. Quero por isso recontruir e confirmar dizer-vos que a primeira ideia e a primeira espontânea vontade de deixar um marco a acelerar as comemorações de Aveiro em 2009 foi a distinguir os morosos autárquicos aveirenses das preguesias. Muito obrigado. 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 Obrigado.